Arnaud? Não posso ir contigo, pai? Coragem, meu filho. Espere aqui. Eu vou voltar quando esse ponteiro chegar ao topo. Isso é para sempre. Não tanto tempo assim. E quando eu voltar, veremos fogos de artifício. Arnaud? Nada de explorar, certo? Tudo bem, pai. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você prefere ficar com aquele velho? Vamos. Que lento. Não quero esforço. Meu leitorzinho! Rápido, rápido. Rápido. Alê? Não consegues roubar um. Padrão! Põe de volta. Ah, droga. O que houve? Peguei-te agora. Guarda isso agora. Agora, sabe qual é a pena por roubar? Estes são para Sua Alteza, não para pessoas como ela. Droga, que diabos está vendo? Não, não, não. Parado! Cansei-me disso, cidadão! Depressa, por aqui! Você viu o cara deles quando roubamos as maçãs? Sou o Arnaud. Elise. Eu vim com o meu pai. Eu também. Ele tem negócios importantes com o rei. O que faremos agora? Escute. Calma, eles não vão nos procurar aqui. Foi minha culpa. Fui eu que peguei a maçã. Vamos ver aonde eles vão? Desculpe. Depressa! Espero sinceramente que este evento terrível não manche sua opinião sobre o nosso país. Se julgassem todas as maçãs pelo caráter de seus comemoros... Papai! Seríamos todos... Vem cá, garotos. Agora! Papai! Vem cá, garoto. 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 Arnaud? Como pode ser? Olhe para mim. Estrela odória. Estrela odória. Estrela odória. Vem cá, garoto. Estrela odória. É, eu vou dincer. Até chemis vezes, Em cá, garoto. O que é isso? Não tem uma carta, então começa a roubar, maldito! Calma, Victor. Eu só vim buscar meu relógio. É meu relógio. Eu ganhei o. Bem, é um mundo justo e eu concordaria contigo. Mas esse não é um mundo justo. Estamos na França. Tu estás morto? Cuidado onde pisa. Tu vai se machucar. Acabei de ter uma conversa com seu irmão. Hugo, chame a polícia. Espere um minuto. Diabo! Consegui, Victor! Não vou deixar ele ligado. Eu já te aprecio. Desculpe. Perdão, madame. Saia daí! Saiam da frente! Mexam-se! Cavaleiros, por favor. Podemos chegar a um entendimento. Desculpe, ele não é da estrada. Um ferreiro cabeça oca que nem você não deve nem conseguir ler o relógio. Vem até aqui dizer isso. Ah, não? Volte já aqui! Parem ele! Ladrão! Acompanhando! Querem um intervalo? Não! 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 Ele vai se ferre mal. Mais... Ah! Ah! E onde diabos têm estado, por acaso? Ah! Te peguei agora, seu merdinha! É apenas um mal-entendido, nada para... O seu mestre acolheu um ladrão comum. Em plena luz do dia, ele entrou em minha casa e roubou o meu relógio. Ah, ele fez isso? Bom, tenho certeza que a polícia não teria problemas em resolver isso. Resolver o quê, Oliveira? Bem, uma gravíssima acusação contra o seu protegido senhor. Ele me roubou. O que exatamente? Espere por mim na biblioteca. Não olhe assim para mim. Victor rouba quando joga cartas, todos sabem. Ardô, com quem estás falando? Ninguém, senhor. Ficarás feliz em saber que convenci a Oliveira a deixar de chamar a polícia. De novo. Muito obrigado, senhor. Essa é o quê? A sexta vez? Sétima? Um novo hobby pode ajudar a tua saúde. Na verdade, jogar cartas me permite muitas oportunidades de exercícios e ar fresco. Falamos sobre isso depois. Tenho negócios na cidade e devo buscar a Elise antes de resolvê-los. Elise está aqui? Só por esta noite. Ela retorna a Paris pela manhã. Ela precisará de um acompanhante com tu tão ocupado. Um de vós criando confusão é o suficiente. Fique e veja se Oliveira tem alguma tarefa para você. Aposto que ele tem. O que disse? Mande lembranças à Elise. Mande lembranças à Elise. Mande lembranças à Elise. Mande lembranças à Elise. Obrigado.